Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel. Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Fiquei que é o maior campeão dessa geração, agora mano eu prossigo. Sério mano, você ganhou 8, ganha mais 12 e empata comigo. Fiquei que é o maior campeão dessa geração, agora mano eu prossigo. É, eu mandei um ano depois, um nacional só tem um ano por vez. Depois de paca eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que cê não fez. Quando eu mando um campeão que agora meu truta você não é efisiente. Eu não quero ser o maior da ODA, ser campeão do nacional pra mim é suficiente. Pode pá, meu mano cê treme, só que pra chegar no nacional você ganhou roubado do parça WM. Moro? É sem problema, é sem problema. Ganhou roubado do WM, tomou um paldi do paca ravena. Eu tomei um paldi do paca ravena, mano cê sabe que esse é o legado. Mas eu não importo de vir na batalha, pra mim só ficar aqui o aprendizado. Ele me atacou com um ataque pessoal truta, pra mim você é um canalha. Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha. Só que cê ficou nervoso? Presta atenção, man, que eu vou além. Ou, aqui é aprendizado, então hoje você aprende a rima bem. Ah, você sabe muito bem, só que você só dá falha. Aí, era meu amigo, então por que foi cobrar o cara depois da batalha? Eu cobrei o cara depois da batalha, porque ele mandou baltro, ele não mandou bem. Você quer defender o cara, fica falando muito que eu te cobro também. Barra, você é um fudido, tá ligado, mano, que agora pelo amor. WM é meu amigo, era meu amigo, por que eu cobrei o traidor. Ih, ó as ideias do R.A.P. Sem me cobrar na batalha, tô na sua frente. Vai fazer o que? Eu sou muito mais o WM, é por isso que eu nunca falho. Não fala mal do WM, senão eu te atropelo. De PMW. Eu vou te informar, mano, cê tá ligado que é pra enterter. Você falou que tá na minha frente, me perguntou o que que eu vou fazer. O WM já escutou essa rima muito antes de você. O que que eu vou fazer? Vou te mostrar o dedo e vou mandar ser se fuder. Ele me falou que se ele estivesse chapado, tivesse drogado. Eu faço minha rima sempre mantendo o conteúdo e mostrando o empalo. Ele falou que não pagaria se você tivesse drogado. Eu não coloco nenhum pela saco, eu nunca teria pago. M&A do Paraguai, que rima clichê rapaz, ineficaz. Já você, curuja BCU, lá do Brás. Presta atenção que eu não tô de brincadeira. Rodrigo Faro é o seu apelido na piqueira. Mas hoje ficou tranquilo, eu nunca me iludo. Mano, eu mostro pra você como não tem conteúdo. Pode crer, moleque, era melhor ter ficado mudo. Você que é BCU, é babaca e é clacudo. Pode pôr, mano, é sem recalque. BCU, quem é que fica falando merda no Twitter, lá do Grauque. Pode pôr, que é sintonia. Fala o mal do Grauque lá no Twitter. Chegou aqui, ficou pagando uma simpatia. Eu nem falei com o cara ali no camarim. Eu vou te explicar uma parada que vai causar seu fim. Esse é o problema da geração de batalhas atual. Não ganha na rima e sempre quer levar pro pessoal. Ué! Não era você que falou de inimigo, pivete? Pode pra que o meu verso agora se derrete. Você falou de inimigo, te corto com o canivete. Então por que você foi clicar o mano lá na internet? Parceiro, agora você foi infeliz. Você logo, você que é fã do Eminem, o cara aqui no mundo mais fascista. Parceiro, agora eu vou fazer minha improvisação. Vou ser hipócrita e essa sua rima não põe puta de uma contradição. Pode pôr, faz o diz, faz o que eu quiser, eu sou kamikaze. Aproximar diz, vai ser pra você. O nome dela vai ser, Azi ou... Ó, calma lá, calma lá, calma lá. Ó, você mano, mandou mal. Não desrespeitei você nem sua família. Você que puxou me adiz o pessoal. Falou de emprego que vai me matar, meu mano. Então agora eu falo na frente dessa galera. Mais um tentando me matar, vou deixar na espera. Ó, você sabe, meu mano, que aqui eu não falho. Nunca mais vou decitar emprego, porque mano, você aqui nunca me deu trabalho. Eu cinto emprego sim, você sabe, já tá na causa. Você é um blefe, sempre que pagar de chefe é justa causa. Então, olha só, moscão, olha na cestão. Você perdeu, deu a DM, você que assina a rescisão. Não é isso não, você tá ligado, quem cê dá falha? É sem pagar de chefe, meu lanzeiro é te espancar na batalha. Você tá ligado, meu mano, olha só quem cê é seu fim. Chama o Leozinho, porque meu mano já tem os quatro anos que você perde pra mim. É fácil falar agora sim. Quatro anos contra ela e agora não custou. Cê ganhou só duas últimas e agora assimilou. Cê sempre perdeu pra mim, me pede. Olha, agora é cheque, é o mesmo que se pode na aldeia e até na LED. Mas quem é o maior campeão mesmo? É! Dá uma erra! Quer tomar meu trono? Lembra da última batalha? Eu prossigo. Cê tem 10, ganha mais 20 e empata comigo. Olha, beleza. O jogo virou. Cê tá ligado, meu mano? Que eu vou fazer nessa rima aqui com amor. Lembra da nossa última batalha? Entrou no tema? Mano, cê é orgulhoso. Você até ia ganhar a batalha da aldeia. Só que cê ficou nervoso. Agora vai tomando o punchline. Cê tá ligado, mano? Não fico offline. Oh, ei. Sabe quanto o cante se treme? Vou te matar mais uma vez. Deixa outro salve pro meu parça WM. Só pra você saber. Que o cante brinca com a palavra. Cê tá ligado, mano? Que eu chego. Faço rima. É abracadabra. Pô, cê sabe, meu mano? Que ninguém nessa batalha se fodeu. Sei que cê não leva pro coração. Pois você é tão fristalheiro quanto eu. Cê falou que eu sou o mog. Mano, quem aposte? Tá ligado, mano? Que essa é a proposta. Mesmo assim, cê sabe, não snob. Que eu vou fazendo a minha aposta. Eu sou o nog e eu sou do Costa Gold. Só que agora você é um bosta. Você tem Thay. Eu sou tipo Thay. Eu sou do Costa Gold. E o cante só faz gol de costa. Você tá ligado, mano? Que essa é que é a parada? Você quer falar de Costa Gold? Você perde pra nós. Aqui é o solzinho, não de quebrada. Faço rima aí, deflagro. Não fala mais de Davide. Porque cê playboy e não toma enquadro. Mano, você falou. Mas agora sabe que eu faço o som. Me perguntaram. Nego, tu sabe fazer rap? Eu fiz o freestyle pra você. Ficou nada bom. Tá ligado? Lá, vou te propolo. Agora aqui cê é a sequela. Cê veio na batalha. Emissão de mog. Que mog? É aquele que cê copia por tabela? Você sabe que rimando eu te calo. Ficou nada bom. Porque na batalha te dei o soco igualzinho o Cascarnos. Moro, presta atenção que você me irrita. Cante imita o Nogue. Só que o Ocário aqui que me imita. Eu que te imito. Só nada a ver. Mesmo assim. Faço o proceder. Só que cê sabe. Fala de Costa Gold e aquece em caô. A mente desse cara era vazia. Batou, ouvi um beat meu que lotou. Só que essa rima mamando eu já ouvi. Então presta atenção maluco que eu faço free. Até porque você fala de loto. Só que rimando meu mano é o hype. Porque mano sem papo de loto. Te mata em troco no beat do Spike. Vai, vai, vai. Vamos quando eu pique mais o gantt ta 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 espando tudo Viu que a perdem, senão o pederasta, era recaide e esse é o fim Posso ser safado igual ai recaide, então tomei seu Oclin Capes a dor do gantt se põe, fico na falha Mas ai, máximo respeito por que foi monstro essa batalha Esse é seu argumento, meu mano, você sim foi inferior Faço o bom verso, mano, e não é pra mim ser superior Você falou disso daí, mano, achei um horror Tava esperando essa batalha, além de guardar rima, você guarda rancor Para de fazer essa cara pra mim, meu mano, presta atenção, sou vagabundo Pra ganhar todas as batalhas até aqui, cê citou todos os rappers do mundo Quer reclamar de votação? Sério mesmo, Drew? E sua batalha aqui contra o perigo? A votação foi meio buru-vudu Por isso que eu não entendi, você tá ligado, meu mano, eu faço free, esse é engano Você não foi um jogador caro no beat do atleta zoano Você sabe muito bem, meu mano, que eu sou batalhador Faço com amor, aqui com o QI Você é um bom MC, não precisa ficar chorando no free Você tá ligado, meu mano, eu faço 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 free Tudo bem, eu penso aqui, lixo de cima Aí presta atenção, meu mano, comigo no mic, você tá ligado Você não discute, meu palavra de QI De mim, você não ganha, você tá ligado Eu não vou pra sua turnê, porque lá eu só vejo o autotune Aí você sabe muito bem, que do seu verso não arrumou Não falar de turnê, cante de mato no turnô Você tá ligado, meu mano, você sai daqui de poder turnô Você sabe, meu mano, que eu faço esse hashtag com amor Você é BC Rap, quando você tá fazendo improvisação Já eu sou sabotagem Mano Brau e Eduardo Facção Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer pro nosso público Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos Show de MC Hariel Show de MC Hariel Show de MC Hariel Show de MC Hariel Show de MC Hariel